O jeito de empreender mudou, porque não dá para fazer as empresas, construir empresas do jeito que se construiu empresa há 10, 20, 30 anos atrás, porque as coisas mudaram cada vez mais e vêm mudando muito rapidamente. Essa imagem, por exemplo, mostra uma onda da mudança. O único papel que você pode ter é de surfar nessa onda, porque o cara está criando barreira, achando que vai conseguir parar essa onda da mudança, ele não vai conseguir. Esse é o novo jeito de empreender, é um jeito de modelos de negócios inovadores. Então, tem algum que cada vez mais, eu e várias outras pessoas, o Raíssa, o Ibrahim, já estão catequizados, já sabem que modelos de negócio é a melhor forma de você enxergar como é que o negócio pode acontecer e depois de você enxergar numa folha de papel, num processo bastante simplificado, você pode estar inovando e testando essas hipóteses.